Segura rapaziada que esta marca é do folclore gaúcho Mas deixa estar que eu vou embora Eu vou voltar pro meu rincão Que é pra comer churrasco gordo Com uma mata e chimarrão Pula daqui, pula dela, pula do canto Que eu daqui não me levanto, tô danado pra brigar Pula daqui, pula dela, pula do canto Que eu daqui não me levanto, tô danado pra brigar Mas deixa estar que eu vou embora Eu vou embora pra fronteira Que é pra comer churrasco gordo Com uma mata e chimarrão Mas deixa estar que eu vou embora Eu vou embora pra fronteira Mas hei de levar comigo Este chote laranjeira Pula daqui, pula dela, pula do canto Que eu daqui não me levanto, tô danado pra brigar Pula daqui, pula dela, pula do canto Que eu daqui não me levanto, tô danado pra brigar Mas deixa estar que eu vou embora Eu vou embora pra fronteira Que é pra comer churrasco gordo Com uma mata e chimarrão Mas deixa estar que eu vou embora Eu vou embora pra fronteira Mas hei de levar comigo Este chote laranjeira Pula daqui, pula dela, pula do canto Que eu daqui não me levanto, tô danado pra brigar Pula daqui, pula dela, pula do canto Que eu daqui não me levanto, tô danado pra brigar Pula daqui, pula dela, pula do canto Que eu daqui não me levanto, tô danado pra brigar Pula daqui, pula dela, pula do canto Que eu daqui não me levanto, tô danado pra brigar Pula daqui, pula dela, pula do canto Que eu daqui não me levanto, tô danado pra brigar Pula daqui, pula dela, pula do canto Que eu daqui não me levanto, tô danado pra brigar